Uma t-shirt de bebê precisa de 4 quintos de metro de tecido. Quantas t-shirts podem ser feitas com 48 metros de tecido? O que nos perguntam não é mais do que quantos grupos de 4 quintos do metro é possível fazer com 48 metros. O que temos de fazer é agarrar nos 48 metros, dividi-los em grupos de 4 quintos do metro e contar quantos grupos conseguimos fazer, sabendo que com cada grupo de 4 quintos podemos fazer uma t-shirt. Se nos derem 4 quintos do metro, sabemos que podemos fazer uma t-shirt e, por isso, o número de grupos de 4 quintos corresponde ao número de t-shirts. Quando dividimos por uma fração, só temos de nos lembrar que isto é o mesmo do que isto é, sem dúvida, equivalente a multiplicarmos pelo inverso da fração. Se tivermos 4 quintos, isto vai ser 5 quartos, o inverso. Vocês podem dizer, temos um número inteiro aqui e uma fração, mas, na realidade, só tem de lembrar-se que qualquer número inteiro pode ser escrito sobre a forma de fração. Isto é o mesmo do que 48 sobre 1 vezes 5 sobre 4. Neste momento, poderíamos fazer a multiplicação, calcular quanto é 48 vezes 5 e colocar sobre 4, mas isso daria números muito grandes e acabaria por ser muito difícil depois dividi-los. Por isso, podemos dividi-los nesta fase. Podemos dividir o numerador e o denominador por 4 e, simplesmente, dizer que isto é igual a 48 vezes 5, seja lá o que isso for, sobre 4. Vamos dividir o numerador por 4. Podemos dividir 48 por 4, que dá 12, e agora temos de fazer o mesmo ao denominador. Se dividirmos 4 por 4, dá 1. Ficamos com 12 vezes 5, que é igual a 60 sobre 1. que é exatamente o mesmo que 60. Isto quer dizer que podemos fazer 60 t-shirts de criança ou de bebê com 48 metros de tecido, se para cada t-shirt usarmos 4 quintos de metro.